O sétimo erro dessa carniça que está aí, essa Constituição de 88 que criou um sistema previdenciário falido, programado para falir, e mais, que me causa mais indignação e raiva, o cidadão que contribui um real, vou começar por baixo, um real por mês de contribuição previdenciária, ele não é restituído devidamente o seu investimento ao longo de 40 anos de contribuição, quando ele está aposentado, quando ele precisa de dinheiro. Criaram a falácia, um discurso falacioso, mentiroso, sacana, fudido, para manter um sistema previdenciário desse fudido. Desculpa, desculpa não, fudido mesmo. O Estado rouba dinheiro do cidadão para colocar uma previdência pública, para depois dizer que vai dar aposentadoria. Olha que idiotice. Você sabe matemática financeira? Eu sei um pouquinho dessa merda. Se você usar a forma de matemática financeira, de capitalização composta, para cada 100 reais que você aplicar durante 40 anos, você vai ser milionário, se o dinheiro estivesse na sua mão. Milionário, eu já fiz o cálculo, tá certo? E o Estado tirando mil reais, 12 mil reais, 3 mil reais do cidadão, que tire 100, tire 10. Tire do cidadão para colocar no fundo previdenciário, no fundo previdenciário, no prevenção previdenciário, para dizer que vai manter a aposentadoria do cidadão depois. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é roubo. Se eu tivesse a oportunidade de escolher, depositar 100 reais por mês, todo mês, durante 30, 40 anos, no final de 40 anos, eu estaria milionário. Tá? Eu estaria milionário. Todos vocês estariam milionários. Por que você não é? Porque você fica pedindo esmola. Pedindo cidadão básica, pedindo cidadão básica. Por quê? Porque o Estado vagabundo que você defende... Tem o sistema previdenciário que diz que você tem que ter aposentadoria, uma bancada por ele. Isso é mentira. Isso é roubo. Você tem que ter o sistema previdenciário. Você tem que gerenciar o seu dinheiro. Você tem que fazer o sistema de poupança, capitalização, por você ter o seu dinheiro. Não é o que você quiser. Não é o que você precisar criar um processo, entrar com ação judicial na justiça federal e passar 3 anos para receber o seu dinheiro. O dinheiro que é seu. E raiva, indignação, sim. Sacanagem que essa Constituição de Tentor criou. Tá certo? A Constituição de Tentor impede que você se torne milionário. O teu país te impede que você se torne milionário. O Brasil, essa Constituição de Barabundo é de 88 aí. País de invejosos. Constituição de 88 é uma Constituição invejosa. Que pune quem quer ficar rico. Que pune o cidadão. Que mente para o cidadão. Que diz que ela tem que bancar para a aposentadoria para o cidadão. E não é o cidadão que tem que bancar para a aposentadoria para si. Eu que tenho que aprender a economizar dinheiro para o meu futuro. É você que tem que aprender a administrar o seu dinheiro. Fazer suas poupanças, suas economias. E na hora que você precisar do seu dinheiro, você usar. Passar seu cartão lá e pegar seu dinheiro. E não precisar de advogado. E inaugurar o processo judiciário. Passar 3 anos para receber a droga do seu dinheiro. Isso é mentira que essa Constituição faz. É mentira. Não acredite nisso. É mentira. Se você pega um matemático. Por um professor de matemática qualquer aí. Peça para ele fazer na sua frente. Uma capitalização composta. Usando a fórmula de matemática de juros compostos. Para você ver quanto você perde. Na sua vida toda. Porque essa Constituição de 38. Que é o último previdenciário falido. Vagabundo. Que está aí. Que merda. Que é essas esquissanças, garantias previdenciárias. Que essa Constituição diz que é verdade. E não é mentira. É mentira. Fica mentindo para você. Está certo? Peça. Peça hoje. Para qualquer pessoa. Faz uma capitalização aí na sua frente. Para você ver quanto você perde. Por ficar dando dinheiro para o governo. Para ele manter o seu previdenciário falido. Para lhe humilhar quando você precisar. Peça. Da raiva.